Oi, bem-vindos a mais um vídeo de comprinhas da Shein, meu nome é Josimara e tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas de gestante que eu fiz na Shein que vai ser um vídeo diferente do que vocês tem costume de ver aí nos outros canais porque eu já tinha feito um vídeo abrindo as peças, mas aí eu perdi esse vídeo então eu tive que gravar tudo de novo, tá? As peças já foram usadas e tal, e até melhor porque aí eu posso falar mais pra vocês sobre minha experiência, como é que ficou depois da lavagem, mostrar se realmente vale a pena e tal Então gente, como eu falei que eu comprei aqui em gestante, eu vou começar mostrando pra vocês as peças que realmente são exclusivas para o gestante Primeiro eu vou mostrar esse shortinho aqui, ó Comprei ele tamanho M, só que eu achei bem grande Como eu disse pra vocês, eu já tinha feito vídeo e perdi Então já tem quase dois meses que eu tô com essas peças aqui Mas eu usei pouquíssimas vezes algumas Essa aqui eu usei muito pouco porque ficou muito grande Agora que tá começando a servir E ela é tamanho P Fiquei querendo comprar o XS, que normalmente é o tamanho que eu compro Quando eu comprei eu tava de três meses, agora já tô de cinco Tava de três meses e pouco, né? Agora já tô de cinco, então não tinha engordado tanto Só que eu fiquei com medo do XS seguir por pouco tempo E comprei o S, né? Que é o P, mas ficou muito grande Até hoje tá um pouquinho meio largo Ó, bacana que tem essa coisinha aqui, ó Suporte pra barriga, não sei se tá dando pra ver Que dá pra usar bastante, né? Segura a barriga e tal Né? Tipo assim, segura não Dá apoio, né? Pra barriga ir crescendo Então dá pra usar bastante Só que como pra mim ele é bem grandinho Eu acho que vai dar pra usar até o final da gestação Já tô de cinco meses e ainda tô um pouquinho larguinho Colocar no corpo pra vocês verem Eu falei que tava larguinho, mas até que tá certinho agora, gente Olha Essa coisinha aqui pra baixo da barriga E Agora eu vou pra próxima peça Tá até virada Já lavei, tá, gente? Já usei, mas já tá tudo limpinho Só tenho uma blusa que tá suja, mas Vai ficar Ó, gente, que também é uma leg Pra gestante mesmo Tamanho P também, porém Bastante grande Até hoje ainda não me serve Já usei algumas vezes Umas três vezes Mas aí eu tenho que dobrar muito Dobrar bastante Pra ela ficar certinho no meu corpo Mas é bem gostosinho, né? Se eu tivesse comprado o XS Acho que hoje ia ficar perfeito Olha, é bem gostoso É um tecido bem molezinho Só que tipo assim Pra mim É mais uma Calça Porque ela fica bem grande E na perna não fica apertadinha Igual o leite Um pouquinho Larguinho, sabe? Mas mesmo assim Eu gostei Pena que não tá servindo, né? Mas o bom também Que eu comprei baratinho Deixar o preço aí pra vocês É, não lembro mais Certo o preço de nada Gente, vou deixar o preço De tudo aí pra vocês, tá? Esqueci de olhar Antes de fazer o vídeo Então não vou parar aqui Pra olhar E vou deixar o preço pra vocês Mas foi bem baratinho também Gente, agora eu vou começar Mostrando as camisas É, pra mim São t-shirts Né? Tem o vídeo Já é t-shirt Mas lá tem escrito Camisetas Então eu vou começar Mostrar pra vocês As camisetas As t-shirts Então eu vou começar Mostrando essa camisa Aqui, olha Foi uma das que eu mais gostei Porque ela é bem pequenininha Ficou bem certinha No meu corpo E até hoje Ela já serve perfeitamente Tá um pouquinho Sujinha Tá um pouquinho Sujinha Mas coloquei Pra mostrar pra vocês Mas eu usei ela Bastante, ó Vocês podem ver Ainda tá boa Praticamente nova Ela é um pouquinho Transparente Se eu olhando assim Tecido bem fininho Mas não dá pra Parecer citiando em nada Deixou o preço aqui Na tela pra vocês As peças foram todas baratinhas Eu acho que nenhuma Passou de 40 reais Gostei bastante Da estampa O tecido dela É 60% algodão E 40% poliéster É Tecido bem gostosinho Mas assim É muito fininho Você vê que não é muito bom não Mas assim Pelo preço valeu a pena E é bem bonitinha As tichetas Que eu tava achando aqui As tichetas São bem feinhas E tá lá até mais caras Agora vamos pra essa verde Que também eu gostei demais Eu fiz usei bastante Gente Nossa Ela é bem bonitinha Fica doente no corpo E ela também fica certinha Não sei se eu coloquei O tamanho da vermelha Pra vocês Mas a vermelha é M E essa aqui também é M Eu acho que não comprei Nenhuma P Mas a M ficou ideal Pequenininha Ficou certinha no corpo E assim Até hoje Tá seguindo perfeitamente Não incomoda O tecido dela É bem gostoso Gente Bem gostoso mesmo Deixar o preço aí também Porque eu não lembro mais Quanto foi que ele custou Mas eu gostei bastante Ela 95% poliéster 5% É Ela são 5% ela são Eu notei Né gente Eu esqueço Eu devia ter notado o preço Mas eu esqueci Agora Vou pra essa branca Gente Essa branca Eu acho que de todos É a minha preferida Por causa do tecido Gostei também da escrita Ela é bem basiquinha Mas é bem linda Gostei demais E veste super bem Qualquer coisa aqui Fica arrumadinha O tecido dela Já vou falar logo do tecido O tecido dela também É 95% poliéster 5% elastano O mesmo da verde É um tecido gostoso Muito, muito gostoso Faz até essas camisas De marca mesmo Um pouco grossas Esquentam um pouquinho Um pouquinho só Mas tipo assim É muito linda Muito, muito linda Eu gostei demais E o tamanho dela É M Acho que é M Isso, tamanho é M também Comprei só 2G Comprei 3MG Só que essa daqui Porém Ela é um pouco maior Do que a verde e a vermelha Mas também é M Estou muito boa no corpo Vou colocar no 6M Bora com a amarela Ó, vou falar uma coisa pra vocês Essa amarela É o mesmo tecido da branca Porém, gente Eu acho que tem Uma diferença no tecido Quando eu pego Eu não sinto a mesma maciez Não é tão gostoso No corpo Quanto a branca Mas na descrição Tá falando que é o mesmo Tecido Não sei se vocês podem ter errado Um pouquinho Transparente Uma Levemente transparente Gente E essa aqui é tamanho G Mas ela fica bem bonita também Fica bem grandinha Bem soltinha no meu corpo Depois da gravidez Também vai dar pra usar Porque eu gosto de blusa grande também Bem soltinha assim Acho que fica bonito também E gostei muito, muito, muito Já falei, né Do tecido 95 foliés E 5% elas são Apesar de ser diferente das outras Mas é bem bonito Eu gostei demais Dessa estampa aqui Muito, muito, muito Agora vamos pra preta Gente Você é demais Dessa blusa Também tem uma leve Transparência Mas não dá pra parecer A cor do sutiã Se eu olhar assim Dá pra ver Que é um pouquinho transparente Mas não dá Pra parecer a cor do sutiã Ela é muito linda Adorei esse desenho Acho muito lindo Lindo, lindo Quero até comprar Uma desenho Vou colocar na minha parede Com esse desenho E com desenho da amarela Que eu gosto bastante também Ela também é tamanho G, né L Lá na China Na China Tá escrito L Mas é tudo certinho também Na descrição É uma referência De, né Internacional Nacional Dá pra ver tranquilamente Dá pra vocês entenderem direitinho Assim o tamanho Só ficar bem atento também Aos comentários, né Que aí dá pra comprar tranquilamente É bem levinho O tecido dela E assim Depois vai ser preto É bem pretinho Oi, meu amor Quer que eu vou entrar pra você? Vamos lá E eu vou finalizando por aqui Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que você tenha gostado Não esqueça de deixar um like Porque isso me ajuda muito E já se inscreva Para não perder nada Beijo Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança